A Norad disse, enfim, o míssel lançado em Yucatán não acertou os Estados Unidos da América. Qual era o alvo? É exatamente isso que eu quero que eles descubram. Operação Clockwork. Localizamos o Complexo da Federação nos Anjos, que pode nos dar a resposta. Vocês vão se filtrar no Complexo e recolher quaisquer informações que puderem sobre o programa de mísseis. E o seu velho amigo Hark? Ele não vai parar de vir atrás de nós? Hark vai ter o seu momento. Por enquanto, Clockwork é a prioridade. Tempo? 22.35 Avancem. Conseguimos os uniformes inimigos. Estamos nos direcionando para o posto de segurança. Chegamos ao ponto de controle. Nos posicionamos para a patrulha que voltava. Ponto de controle adiante. Você tem dez minutos para conseguir transporte e entrar em Blackbird antes de cortarmos a energia. Obtém tudo. Lá está. Não atire. Vejo oito no ponto de controle. Mas o guarda na torre são nove. Acerte ele primeiro. Lá do direito da torre. Fui eliminado. Temos três na torre de comando à esquerda. Vamos apagar todos juntos. Kegan, direita. Eu vou para a esquerda. Logan, no meio. Três abatidos. Acabem com o resto. Todo mundo escolhendo um alvo. Já. Bom trabalho. Vamos. Logan, na esquerda. Cobrindo o Kegan. E tira aquele corpo. Dá para ver daqui. Ash, fica na retaguarda. E me cobre. Kegan, Redbird seguro. Cadê a patrulha? Passaram do perímetro externo. Indo até você, conforme o previsto. Patrulha é a caminho. Hora do show. É melhor os uniformes funcionarem. Deixem o PTR passar. Algo que informaram. Logan, o motorista é seu. Nada. Passei o turistador. O motorista não está em cima. É aquele. Limpe e carregue. Temos 30 minutos. Saca. Todo mundo dentro. Vamos. Uma vez lá dentro, minimizem os disparos depois do apagão. Ash esteja pronto para invadir o sistema deles. Entendido. Entendido, Líder. Blackbird está quieto. CP para a emissão de ser usado em 40 de dados. Copiei tudo. Entrando em Blackbird. E aí? E aí? O que é isso? Não pode estacionar aqui. Será um pouco rápido. E aí? E aí? Ou seja, você está estacionando aqui? 15 segundos. Preparem a visão noturna. Casa limpa. Vai! Ação! 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 Contato a 40 metros. Continua andando. Não temos muito tempo. Alvo eliminado. Coloque a escuta no lugar. Entrei. Quando a energia voltar, teremos imagens e áudio. Ação! 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 O que é que virei? Não sejam vistos. Precisamos continuar andando. O que é isso? Vamos, vamos! Por aqui! Mudando para o corredor azul. Alvos convergindo na sua posição. Saindo da árvore, ando pelo caminho principal, Baruninho. Estou vendo pouca atividade no caminho. Por ora, você está fora do radar. Cuidado nas esquinas. Alvos se juntando na rotunda. Vai com calma. Vai. Quem é o seu superior? Oh, é o Capitão Gonzales. Já virei. Boa tarde! Rápido, pessoal! Andando! Acho que a maior corredor da parede! Vai! Tchau! 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 O que é isso? Maria Lilo, 90 segundos para o ninho. Verificação de tempo. Tempo. Você está em tempo, líder. Toda a zoeira! Cake, entramos no ninho, preparando transferência. Todo mundo, deixe as bolsas na plataforma de comando. Solte a bolsa na mesa ali. Reste, comece com o banco de dados. Preciso de dois minutos e meio para completar o download. Entendido. Daremos proteção. Eles vão nos seguir até a rampa principal. Você tem uns 30 segundos para armar as defensas. Reste, você achou os dados do foguete? Sim, estão aqui. Especificações, design, implementação. Algo do medo pela rampa principal. Algo do medo. Vamos lá. 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 Vamos lá... Doido! Vai pra torreta. Caminhões inimigos para a direita. Acorda com ele. Baixe! 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 Cai, sai da empresa! R&D! O que é isso? 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 O que é isso?